Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo de título autoexplicativo aqui do canal. A gente, como sempre, com a parceria da Warrant, se não me engano, naquele lado ali, imagino eu que seja naquele lado ali, espero que seja toda semana o mesmo desafio, a mesma dificuldade. De qualquer forma, aqui estamos novamente, basicamente, para falar do que a gente teve de movimento nas carteiras do dia de semana, na minha especialmente, e também o que eu vejo como mais descontado. Como sempre, lembrando aqui embaixo na descrição o link diretamente para o Warrant, quando você vai por aqui para abrir conta e etc e tal. Conta pontinho para o canal, então sempre positivo, se for fazer, faça pelo linkzinho do canal. Ali a gente tem, justamente, eles que participam na live amanhã, amanhã não, desculpa, todo sábado, às 10 da manhã, inclusive no Movimentos da Semana, aqui na descrição o link para a abertura de conta, utilizar ali o novo Home Broker, o fundo temático de games que a gente comentou na sexta-feira, uma matéria, inclusive, da Sony comprando a Bungie, se não me engano, justamente vinculado àquela questão da fusão, da quantidade de fusões que está tendo, fusões e aquisições ali no mercado, M&A, no mercado de games, então bem relevante ali para o fundo de games, que tem tratamento cambial, que é bem relevante também, mais fundos temáticos aí que eu espero que estejam em desenvolvimento. De qualquer forma, seguimos aqui, a gente esteve hoje na carteira, hoje, na carteira não, hoje é domingo, a gente esteve na carteira essa semana, estou todo maluco, a gente esteve na carteira essa semana uma borrifada em Multilaser na carteira da Warren, para entender o que é a borrifada, basicamente a carteira da Warren tem menor tamanho e eu trato ela de forma separada do meu portfólio, a lógica é a mesma, mas está como está na Warren e eu não vou transmitir tudo quando é título, numa raquetada só, a gente justamente trata de uma forma separada, que já está explicado na live de número 1 da Warren, foi comprado ali a Multilaser por R$6,35 como vocês viram aí na tela. A continuidade nos movimentos para cliente novo, para o cliente novo, tem sido feita, então a gente estava começando ali a ver um portfólio tomando forma, 36% do principal já foi alocado nessas duas semanas, a gente tem ali a compra de Ocean Pact nos R$2,49, de Mega a Ômega Energia por R$11,35, Odontoprev nos R$12,09, eu comentei na semana passada que se chegasse perto ia pegar, Multilaser nos R$6,75 e Boa Vista nos R$5,28. Então assim, já começando a dar uma cara para o portfólio, vejo aí já como bem diversificado ainda, com 36% alocado, então um espaço considerável de alocação ainda a ser feito. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 4 do 2, lembrando, como sempre, que as análises aqui na descrição depois do linkzinho é para acessar o Warren, a Minerva volta para cá, vale observar o ativo, dada a volatilidade apresentada, a gente tem ali que abaixo de R$9 é muito descontada, então abaixo de R$9 devo inclusive adicionar na carteira do cliente, se começar a fraquejar, a gente viu fraquejar durante a semana, não bateu ali no preço que eu queria especificamente, mas é uma coisa ali de delta de feeling. Burger King com a tese muito bem alinhada para a retomada, a continuidade da recuperação da economia presencial deve favorecer bastante a operação, mas aquela, não vou colocar aqui a parada, mas assim, curioso, curioso para saber se alguma relação vai acontecer com a questão da IMC e a retirada, possível retirada daquela Poison Peel, não acho que deve levar em consideração, só fico curioso e vem na cabeça. Boa vista, com queda completamente injustificável em geral, a tese continua muito alinhada, a operação agora fechou uma parceria com a Google Cloud, adicionada ali no portfólio do cliente dessa semana, a Mega, Ômega Energia, com a tese muito alinhada com a evolução do setor energético, vínculo com a energia renovável é muito positivo, é muito futuro aquilo ali, desconto no preço sem qualquer justificativa, falta de visão aí do mercado financeiro, OceanPact também sem racional para queda forte no preço, fortes investimentos, operação financeira bem positiva, a tese muito alinhada, Banco do Brasil, o preço ainda muito descontado, já teve mais descontado, então vale a pena considerar a possibilidade dessa volatilidade quando estiver alocando, é ótimo ativo ali para alocar grandes volumes, não quero entrar, quero pelo menos estar alocado ali no mercado, enquanto eu vou alocando aos pouquinhos, ali é um bom lugar para guardar essa grana estando exposta ao mercado, resultado vindo muito positivo, aliás eu fiz isso para cliente há algum tempo atrás, resultado vindo muito positivo, não vejo qualquer racional para essa queda mais agressiva, Multilaser, preço muito descontado, a operação bem alinhada, a borrifada foi feita aqui e a adição para o portfólio do cliente também essa semana, a log com a operação muito positiva, como sempre bem vinculada à e-commerce, especialmente estando fora ali de centro, o bano mais pivô ali, mais importante, então acaba ajudando justamente naquele last mile preço descasado do potencial dessa operação, não é propriamente a questão tanto do desconto, mas o potencial que ela deve alcançar vai mostrar o desconto que estava nesse momento. O grid derretido sem justificativa até esse momento, está completamente fora da casinha, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, que é algo bem relevante, que deve cada vez ter mais relevância no mercado industrial, produtivo, varejista, distribuidor em geral. Fleurico, a tese muito alinhada, a ideia do One Stop Shop, é uma operação muito positiva, a única operação que me interessa no ramo de saúde nesse momento, não vejo qualquer racional para o derretimento, mas acho que a gente vai ter justamente a evolução dessa medida que a gente vai vendo o que eles estão fazendo ali de trabalho muito positivo dentro da operação. Melny com preço muito descontado, a Cirela sempre ali juntinho um pouco menos descontado, mas pela maior capacidade de operação, operação consideravelmente maior, então delta menos desconto, mas as duas bem descontadas. Via abaixo dos R$5,00, muito positivo, tranquilo com o andamento da operação, é outra que se der mole vai entrar para a carteira do cliente, ou até aumentar a posição para mim, se tiver caixa sobrando. Neoenergia, operação extremamente bem alinhada, ótima evolução no que tange ali a operação da SEB, a continuidade dos investimentos em milho e de personal ajudam bastante, agora justamente consegui um financiamento de R$1.2 bilhões, desculpa, R$1.2 bilhões de reais, justamente para poder, imagino eu que será usado para isso, não sei se essa é a operação ou se é a próxima, mas aquilo ali já dá uma tranquilidade de justamente poder não ter mais que lidar com aquele bridge loan, com aquele empréstimo ponte, que tinha ali por causa da operação do bridge feito para a compra da SEB. A IGTI 11, Guatemi, volta da economia presencial assim como o que afetava, o que afeta a Burger King, deve ser algo bem positivo aqui na operação, a gente viu a prévia operacional bem interessante, nicho de alta renda protege a perda da massa salarial para aquele cliente, dos clientes deles, os clientes deles na verdade são lojistas, então para os clientes, dois clientes deles acabam protegendo, o Iguatemi 365 muito positivo. Ao doutor Previ, eu falei que na faixa dos 12 ia ter compra, boa para o movimento de menor prazo, foi adicionado em uma quantidade considerável no portfólio do cliente essa semana, justamente para aproveitar um 15%, 20%, alguma coisa do gênero ali, está muito descontado na proximidade dos 12. Mil, aproximadamente, desculpa, aproximando, dos R$5 é muito descontado, descontado e vai entrar de novo, já fizemos esse movimento de curto prazo algumas vezes no canal já, e vai ser feito novamente, chegar perto dos R$5, a operação muito alinhada e positiva. Lembrando, como sempre, as análises aqui embaixo, na descrição do canal, acho que clica ali embaixo, na verdade aparece do ladinho, não lembro mais como é que está, mas mudou ali alguma coisa, mas o layout é na descrição do vídeo, e o link da Warren também ali, com abertura de conta, com um broker novo, com um fundo de games que a gente tem comentado cada vez mais, e por hoje, a gente fica por aqui, dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou mexer com o SimSoy lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um beijo para todo mundo, e até a live amanhã, na segunda-feira, às 8 da noite, até às 10, estou duas horas tirando dúvida de vocês direto, beijão galera, tchau, tchau.